Bom dia galera, bom dia Vou ensinar vocês aqui mais um macetezinho aí pra manobrar Quando você for dar ré na carreta Você observa esse detalhe aqui ó Tá, você vai dar ré pra lá né Observe O cavalinho lá ó Que hora que eu tenho que voltar? Desfazer o cavalinho, desfaz, desfaz, desfaz Você observa o pé da carreta lá, tá vendo lá ó Pra você não fechar demais o hélio Quando você começa a ver o pé da carreta lá ó Tá vendo lá ó Você viu um né E o dois, ó lá Tá no meio do pé das duas carretas ó Você já fez a metade do que tinha que ser feito Observa lá ó Ó lá ó Esse detalhe que eu digo lá ó Agora você viu o outro pé da carreta lá Tá vendo lá? Ó Chegou a ver Agora já É hora de você desfazer o velho E ó Passar um pouquinho não tem problema não Coisa de 50 centímetros Ó lá ó Agora eu já desfaço ele Começa a desfazer Senão você vai entortar demais Ó Vou desfazendo ó Vou desfazendo Porque se você passar demais dali do segundo pé Você vai dobrar demais a carreta E você não vai conseguir desfazer depois Até ali ó Agora ó De volta Vou lá Vou lá Se precisar de mais ângulo Ó Tá vendo lá? Vai ser o segundo pé da carreta lá embaixo lá Ó Opa Passando Desfaço o L Desfaço Ó Tá vendo lá? Senão eu vou dobrar demais Aí ó Tá desfazendo ó Isso aí é válido pra carreta LS Viu? Aí desfaço de volta Dá uma setinha pra você dar ré Ó Alinhou Beleza Valeu galera Uma setinha aí é bom pra manobrar Viu? Você não dobra demais a carreta Não fica se perdendo com a traseira da carreta E dobrando demais